Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando, inciso 1, amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Gilmar Mendes, no dia 10 de janeiro, quando foi em avião com Michel Temer, declarou Tenho relações de companheirismo e diálogo com Michel há mais de 30 anos. Em encontro que teve, que não estava na agenda, com Moreira Franco e Michel Temer, que foi noticiado no dia 23 de janeiro de 2017, diz Um encontro de amigos há mais de 30 anos. Essa foi a justificativa utilizada por ele. É uma brincadeira. Gilmar Mendes está sendo parte nesse processo no Tribunal Superior Eleitoral, que incide diretamente sobre o futuro de Michel Temer.